Minha família, olha como se encontra o hospital da criança cheio de água, as crianças da incubadora não tem para onde ir, o hospital está tudo cheio galera, olha aí gente, vão mudando, vão votando de grupo em grupo para chegar até nas autoridades, as crianças da incubadora estão todas alagadas, olha as condições do hospital da criança. Pode perguntar o que a gente recebe aqui, pega aqui gente, vai derrubar mais resíduo, ele é um nada, oxigênio, vai lá minha filha, pede lá.